E pra entrar hardar, é? Daqui 4 dias eu volto, rapaziada. Não era 2, não era 2, eu era 5. Mentira, já hardar era legal, mas, né? É, é, é. Não, já volto, daqui 4 dias. Isso vai ser bem over. Será que a gente ia tomar isso? Só vou assistir o jogo, nem vai acabar. Meu Deus. Não vai assistir, não. Não, não. Já nem vem a lenda do bloqueamento. Eita, nem vem a lenda. Passa nada, passa nada. Não passa, cara. Nossa, minha cerveja tá muito grande. A bola foi ou voltou? Ô, BP, dá a refei, BP. O Spark, não sei. Dá uma refei, né? Já te dei, já te dei. De novo. Não foi. Dá dois, obrigado. Spark. Ah, bom. E o ref? 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 Nossa, vou dar ape na longa. Não, não, não. Aí, ó. Foram colocar esse cara, era melhor pra eu jogar, eu acho. Ah, parei, não vou zoar, não, velho. Já tô zaralhando essa string aí. Quase matei esse cara. Cara é bom, cara é bom. Tá, pulei pra EF de novo. Suço. E até com o Dives. Dives. Eu não sou mais praéar, hein? Eu tenho um cara do bom agora. Que felicidade, Cristian. Que o cara não clica mais praimado. Deixa eu ver. Vai, foda-se. Não dá nada, não. Os cara tão com o 5, isso é bem suço. Ah, é, mamou. Tomei, mamei. Tomei. Dá pra ganhar ainda, velho. É só dois pontos diferentes. 2.0. Diff. Ok, perfeita do Vinicius. Ah, meu Deus, você põe toda a mão. Rapaz, você tava open. Ele errou. Mestre. Passou. Não dá. Não dá. Mestre. Eu estaria carregando já, já teria 25 anos. Aí, esse cara conseguiu reagir, esse cara conseguiu reagir, ele é muito bom. Aí, ó, se eu tivesse colocado eu no lugar do critério. Deve também. Verdade, verdade. Vai firmei de faribu aí. Não, mano. Segui na fronte, agora o monstro vai sair da jaula. Oh, meu Deus, o pato tá aqui. Não, vai. Tentei. Mestre. Mostrava tudo. Meu Deus. Meu Deus, faribu. Colocaram o faribu pra jogar no meu lugar, é isso? Eu devo jogar o faribu aí. E aí, D. Put the screen. Isso vai ser aí, Kitar. Não, ainda bem. Nossa, bola baixa, pô. Ainda bem que o Neck é setter, né? A sua sorte é essa, Kitar. Nossa, cê de costas, hein? E a bola foi mal baixa. Nem foi, foi mal alta, cara. É, você. Mas ainda é aí. É screen. Eu vou entrar aí só pra falar que é a 2. Peguei. Acho que foi eu, né? Ai, meu Deus, eu quase fiz merda. Vinicius! Meu Deus, colocaram... Ah, ele travou. Mas foi 6, Neck? Ah, não. Foi, pô. Caralho, velho. Esquisa o parênteses. O Vinicius é bom. Nossa, senhor. Pra ver, não. Ele é o único que eu não... Ai, olha esse critério, velho. Pelo amor de Deus, eu aprendi a jogar. Ah, o cara tinha muito lugar open. O cara podia mandar aqui, ó. Ele mandou super long. Super long. Mas ele pulou antes. Ai, ele travou tudo no ar. Eu quero 7. Ah, mano. Eu quero 7, Neck. Eu peguei e eu quero 7. E ele vai pular pra quick. Quer ver, rapaz? Nossa, ele não pula pra quick. Por que que eu vou chorar tanto? Ele pulou. Mas ele chegou morto. Meu Deus, eu perdei o botão errado. Ainda, foi over isso. Não, é mesmo, é mesmo. Não é possível, não. Não, ia conseguir marcar. É muito fácil. Família. A gente tá tomando pau, viu? Oi? Não gosto de tomar pau. Na mão dele. Ai, que louco, velho. O cara quase... Eu quero o meu lugar. Joga no lugar do caminho. Pelo amor de Deus, que cara ruim. Eu quero 13. Ok. Nossa, velho. Olha esse Fireman. Eu tô batando o VP. Não, o Vinicius. Vinicius é bom. Vamos mais. Pese perdão. Vinicius 3 é anão, cara. A gente tá tomando interna, gente. Meu Deus. Ai, velho. Não tinha certeza se daria bom fazer... Nossa, que medo. Se eu acertasse isso. Pera que eu não sabia se daria, tipo, pra dar interna aqui, porque tava muito longe da net, né? É, eu não é com a aula. Eita. Aulação. Oh! Dang. O DaLib. Com certeza. O DaLib. DaLib. Meu Deus. Olha esse. Eu acho que eu posso jogar no meu lugar. Eu achei bem susto. Tá bom ver esse? Cara, um VP. Pode jogar no meu lugar. Vai pra lá, velho. Vai pra posição que você tava. Isso não é por 3, eu acho. Vem ali, você viu isso, né? Foi põe errado, velho. Por que que eu tô achando que vai ser um fake do Spider? Acho que vai ser um fake do Spider, ou não? Ah, morra! Eita, travessa rede! Travou tudo! Relaxa. O medo desse cara. Ah, cara. A Liz tá vendo minha tela, velho. A Liz tá vendo minha tela. Tô travando tudo. Ué, cadê a Liz? Pode compartilhar, Liz. Lista aqui, mano. Ah, travou de novo. Não, tá na minha tela aqui todo jogo. Pode compartilhar, pô. Peguei. De querer gancho. Nossa, vai. Vai, BP. BP não, Vinicius. Vem. Bang, Vinicius, mano. Nossa, Vinicius, só toma. Vê, você tá morrendo. Bang, vem, Vinicius. Bang. Cuidado aí. Ok. É, ele virou out, ou a skin dele que é muito preta e não consegui ver? Não, não. Os pretos foram churros de pé. Ele que é muito nigger. 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 Quem achou? Não foi out, não. Não foi out, não. Esse cara é ruim. Não, não é isso, cara. Eita porra, tomamos. Boa, velho. Parei a lenda do fute. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Dá ratinha não, rapaz aí. Tem zai. Dá ratinha aí. Tu tem herf? Ah, eu tenho? Calma aí. Como é que eu só não vou dar ratinha agora, porque... É pra mim. Eita, bem-vindo esses delay. Era 8. Eita que eu vini. Era 8. Era 8, hein. Eu acho que é feito. Segundo, sétimo, jogando. E foi bad hack. Não foi. Ok. Ok. Não é bom resistir o BTW. Boa. Nossa, feito um, dois, aí hack. Ficou um nisso. Isso foi tão longe, assim. É por causa do spike, ó. Nossa, que dor de cabeça, velho. Meu Deus. Quer drogar? Droga comigo aqui, né? Que eu acho que vai ser melhor pra tu achar. Eu joguei com dor de cabeça, mano. É claro. Mas o vaticano não teve sim. 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 Foi dois sets. Três sets. Três sets, então. Só que daí foi. É, a gente deu, a gente tomou tipo uns três, quatro vezes. Eu não tava na quadra, glória a Deus, né? Nossa, cara. Tava jogando com dor de cabeça. Então, ó. Pro azul do Teams, né? Não conseguiu pensar em nada. É esse time que vai pra CBR, disse ele. Oito e... Quer dizer? Três, aqui. É, manda cinco JTS aí, velho. Foda-se. Cinco JTS. Oito! Mas... Não escreveu Rede? Cara, eu acolhendo, não estou financiando. Um rom ano e estante pra cá, wel fresh to do site? Col chambera, duro! Esperaema negativo pra cá. Nãeu, eu não duro. Não, deixa eu passar, eu ia dar um gladinho ali, ó. Quando acontecer isso, deixa passar a bola, velho. Eu vou, relaxa. Porque é muito óbvio, tá ligado? Eu ia deixar óbvio mesmo, mas deixa. Bang! Nossa! Clipei, clipei. Obrigado, você é bem o meu. Eu quero... Ai, finalmente, posso voltar a dancar gringos? Eu quero três, 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 três. Não, eu quero sete, sete, sete. Ok. Eu vou fazer esse problema com o Aldous. Que que eu deixei? Ace! Ei! Ih, eles vão dar ridulo. Ace de novo. Peguei. Ah, mouse OVP. Mandei pra cá. Peguei. Peguei. Tô entrando na quadra, relaxa usando você. E Spike? Spike. Spike tacou. E ainda segurei. Eu segurei pra caralho, viu? Eu segurei aqui, ó. Pra caralho pro Spike. É, eu vou dar fofaz aqui. Eu vi que eu faço. Eu tiro com o Yashin serve. Vai! Eu quero sete. Tem! Eu acho que eu deveria entrar no lugar do Kirito. É verdade. Ó! VP. Ah, pode, né? God. Tchau, Vox. Nossa, podia ter dado Ape, hein? Esse é ponto. Seu Last Ape era ponto, hein? Esse time é considerado bom? Sim. Invenção na CVL e tem muito cara bom, ó. Muito mesmo, ó. Verdade. Tchau, Vox. Tchau, Vox. Meu Deus. Eu tô tentando bloquear todos os... Uh! Eu tô falando disso, mas isso é... Isso é... Não, não. É eu, é eu. Manda a série. Não, não, não. Não foi, não foi. Roda, 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 roda. Eu não vou fazer pegadinhas mais não, mano. Eu vou só spike a set normal, velho. Ah, eu tô querendo fazer muitas pegadinhas, velho. Ai! Que curva. Dumbi. Ai, cara. É que foi assim, ó. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Fire, fire. Eu vou sacar, fire. Eu vou sacar. Não, spawn. Ih, parquei o Spark. Toma. É muito ruim o Spark. É muito ruim o Spark, velho. Meu Deus. Vai, foda. Saga aqui, foguinho. Saga aqui. Ai, tem Spark. Eu quero set mesmo. Eu vou só spike a set normalmente. Nossa, isso passou. Ai, que medo. Manda pro PPJD que eu vou roubar. Não sai a mid. Mas mesmo se é isso, eu ia tomar. Peguei. Ah, é set stop. Nossa. Errei. É stop, não deu. Ah. Manda seis. Não, manda treze. Treze, treze, treze. 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 Parece que agora é que vim embora. Caraca, stop não foi. Agora é que tu brilha. Oh. Um, um dedizinho, um gamer, catorze. Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Três, hein, o PP. Três, hein, o PP. Três, o PP. Tá largado? Fácil. Eu vou dar... Ah, acho que ele tá só segurando. Acho que ele tá só segurando. Ah, então, deve tá só segurando. Nossa, acho que ele largou mesmo. Acho que ele reálogou. Parquei o parque... Nossa! É, ele reálogou. Parquei esse parque. Fácil, fácil. Gonzica, tá vivo? Gonzica... Me dá ti, cacete. Gonzica não tá vivo. Me dá ti! Vem com resíduo. Me dá ti. Oh, na! Tá na fonte? Tá na fonte. Eu quero o set da licença aqui. Tá bem aposentada. Eu sou lei, calma. Eu... Eu aposentado sou melhor que você. Tô... Ulisse, então. Me concorda, respira. Olha, esse pato tá aqui. Calma, eu vou dar o time. Cadê o... Não dropa nunca, não é? Não. Ah, eu fico aposentado, do caralho. Tinha que ser aposentado. Ah, pera. Ele voltou, ele voltou. Ele voltou, cara. Ele voltou aos 5x3 jogos. Não, eu fico aposentado. Eu fico aposentado. Eu fico aposentado, cara. Como é que vai chegar? Ah, eu fico aposentado. Eu fico aposentado. A視 que c��a, mano. É que é fodre. É que nunca especa bem, né? Que isso? E você nunca especa bem, não? nię, Gritek, nem velho. Tô mal no fala. Pelo menos só que eu recuo certo. Ali nem me importa, mas sabe, Kitek, você tá recando aqui, ó. Você tá recando aqui, ó. Tô no esquisito, Kitek. Que daí, Kitek? Tô no esquisito, mano. Tô lá no cu. Isso vai ser bem air-bound, você quer ver? Ele vai dar aí pior air-bound. Kitek? Minha ideia, eu tava pensando em dar bloc dele. Dormindo? Eu tava pensando que... Não, eu tava pensando em... Eu tava pensando em que ele ia falar. Eu tava pensando em que ele ia fazer. Se eu delay ou quick. Pelo menos dá bloc, Kitek. Você não conseguiu nem clicar. Conseguiu nem aí? Ó aí, ó aí. É que eu tava pensando. Eu tava pensando em que ia ser. Se eu delay ou eu delay. O cara nem pulou, tá ligado? É, o cara não... Pensou, né? Pensou, pensou. Fez nada. Pensa, Kitek. Não pensa que é muito forte. Não, mas eu literalmente pensei na hora que ele se pecou em mim. Só que eu pensei em delay. Nossa. Isso foi isso. Ele tá esperto. Eu não sei o que ele conseguia. Para de chorar isso. Foi over. Foi over. Para de pensar, Kitek. Mas eu não tô pensando. É que eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo. Eu não sou muito de funções. Então, fica quieto, mano. Muito de funções. Eu não vi que era over. Mostra. Nada mais, nada mais. Bang. Ó, tá aqui, Fire. Vai ser esquisito. Olha, Kitek. Da Daip. Puta que pariu. Da Daip. Fácil. Opa. Olha, Aip. Da Daip. Da Daip. Da Daip. Da Daip. Da Daip. Da Daip. Só da Daip, Vinic. Se a gente passa no banco, tá rodrapado. Alcançava com Daip. Ai, coloca no lugar do Fire. O aposentado falando aí. Bang. Olha, Kitek. Foi eu, velho. Kitek. Foi eu, velho. E pang. Foi eu. Não, eu tô só... Relaxa, eu tô só... Foi eu, bebê. Foi eu, bebê. Foi eu, bebê. Foi eu, bebê. É por isso que... Olha, olha, olha aí, mano. BP Hardware é muito predictor. É com stop. Puta merda. Eu vi. Eu escutei um 5JS e... Aí, enganou tudo, cara. Cadê o estampamento? Cadê o paramento? Cadê a bola que parou no ar? Ah, mano. Eu vou ter que dar ape, cara. Ape. Que medo. Nossa, package. O alado. Eu peguei, velho. Nossa, ele vai perder, velho. Cadê a bola? O próximo eu vou pegar com um. Não, ainda bem que é o... Pô, eu não sei o que vai ficar. O match. É, o Donizinho recal... Ih, nem... Ih, mas tem na mão dele. Não tinha muito lugar pra mandar, não, família. Não, perdão. Ih, não, perdão. Não tinha muito lugar pra me mandar, não. Veio dois pontos na minha cara. Olha, pra poder jogar dois pontos. Fechando a minha parada. Eu sei o que você lê. Nossa. Ah. Por favor, não me joga a família. Vem cá, gonzica. Quietinho. Vem cá, gonzica. Vem cá, gonzica. Quietinho, gonzica. Quem fez mais pontos? Fire ou Vinícius? É o Vinícius. Vini, com certeza. Então, entra ali. Eu não quero nem ver. Imagina você, Kito. Não, mas eu apontei também, mas eu... Nem pontuou, nem pontuou. Você só adormiu, mano. Pontei bastante também. Não, não. Entregou todos os pontos ali no final, viu? Não gosto muito. Ah, não é possível ou não. É possível ou não? Você entregou cinco falsos ceguetes, Kiteko. Você tomou aqui. Você nem clicou, primeiramente. Você nem clicou. Não fez nada, só começando. Aí vem aqui, ó. Esse aí é a minha badminton. Não, não. Calado. Foi o Kiteko. Aí vem aqui o Kiteko e, ó. Mas não, cara. Não tinha o que eu fazer, velho. Era pra você fazer isso do block também, certeza. Você ia fazer isso aqui, ó. Do block, na cara. Nem ia. E ia ter block out. Eu ia quebrar o block. Não, nem que não dá block out. Porque o único cara que ia dar block out, ele passou no guide. Eu ia quebrar o block, ó, Kiteko. Você nem sabe. Nossa. Já selou o primeiro ponto, Kiteko. Eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo. Eu falo. Se eu falo, ele joga ao mesmo tempo. Fiscal de Kiteko. Isso que eu sou. Eu sou o fiscal de Kiteko. Vamos ver aqui. Olha. Olha o Vinicius. Nossa, Vinicius. É por isso que o Vinicius Gopu é o status. Exatamente. Por isso que eu botei ele no meio do GFX. Sim, sim, sim. GFL. GFL. Bora fazer uma... Eita! Lembra o Burger que os caras tomam o chão, velho? Olha a minha venda. Olha a minha venda. A mozinha tá dormindo. Tá velha. Isso foi a luck. Valeu, eu não caí. Valeu. Olha lá. Olha os exatos, Vinicius. Olha lá. Toma. Ai, não faz isso. Ah, não faz isso não. Eu não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Eu esperei aqui, mas eu não esperava aqui. Mas você também ia tomar isso, Bebherder. Eu esqueci de ter agora um monte de saque. Mas é só inscrim isso. Preciso... Não tem como jogar a versão antiga do 4.4, não. Não, não. Deixa de livre. Deixa de livre. Deixa de livre. Vou fazer calenta. Eu quero o 7, tá? Alvo. 7. S. Toma aí. Olha lá. Criteco Rex. 1 barra 3. Lenda. 1 barra 2, cara. 1 barra 3. Como assim? 1 barra 3 o quê? 3. Onde que eu tomei? Onde que eu tomei? Onde que eu tomei 3 bolas? Onde que eu tomei 3 bolas? Sim, não foi. Meu Deus. Não, acho que eu tomei 2. Fake isso aí. Sim, eu sou burro. Fiscal do Criteco tá 1 barra 2. 1 barra 3, Criteco. É, 1 barra 2, 1 barra 3, cara. Decidi. 1 barra 3, 1 barra 3. É o que tá no chat ali. Então, 1 barra 4 agora, hein? Ih. Não, é. Não, se você ficasse 1 barra 4, isso aí é ruim, ô imbecil. Tá 1 barra 1, desculpa. Não, o cara é negativo nos pontos. O cara é bom. Não tem como. O cara é imbecil, velho. Eu não entendo isso. Eu sou 2 de QI. Ai, se fosse short, eu pegava. Criteco dá rápido. Se fosse short, eu pegava. Se fosse short, eu pegava. Se fosse short, eu pegava. Se fosse short. Se fosse 0 barra 1. Isso vai ser bem over. Result center. Ah, eu pensei que o center tinha sumido. É inglês. Olha, a lista tá aqui. A lista tá assim, ó. Spike. Eu tenho 3. Eu tô 2 barra 3, velho. Meu Deus. Você spikou 3 vezes. Eu tomei uma. Você spikou 3 vezes, ou se a cabeça pica. Ah, tá. Tentada above in your head. Especiou 2 e errou uma. Errou entre aspas. É porque se manda na mão. BP, herdeiro fiscal da Atlas. Oficial. Eu errei uma. Eu errei uma. Legal papo. BP, o fiscal da Atlas. Oficial. Ai, que medo. É, ainda bem que ele até que não tomou isso, né? Ele já ia aumentar o 1 barra 4. 1 barra 5, por exemplo. A hack diz aqui não conta, tá? Ah, eu fui pra 300 ms. Relaxa, relaxa. Oi, do Brasil! Ah, eu tô a 300 ms. Por favor, não mandem mim. Quero 3. Vou dar above in your head. Ah, tá. Ei! E aí? Vai me vim, valendo. Above in your head, Kit. Pode mandar, já pra mim. Pode mandar. Tu mirou no meio? Eu ia dar super long. Vocês querem um taco? Eu ia dar super long. Eu ia dar block call, só que eu fiquei com medo. Porque não tinha block. Nossa! Cara, eu tô lagando, velho. Como sempre, né? Oh! Nicola. Muito fácil. Olha isso, velho. Need block? Mas eles começam a andar no ar. O gola. O gola. Tá lagando a Atlas. Não, 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 não foi. Ai, o main tá me chamando pra ir screen no time dele. Eu não quero ir. Ih, vocês tomaram. Ela acha que isso aí é coberta de ninguém. Cripto é 0 barra 3. Vocês tomaram igual, mate. Eu quero ser que eu já peço. Cara. Cora, duas, escane. 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 Meu Deus. Por que que os caras tão dando ponto pro gola aqui? Tardinho. Eu acho que broco. Pagou, pagou, velho? Pagou, pô. Pagou, pô. Pagou, pô. Eu não vou falar que vocês iriam me chamar de racista de novo. Você vai falar. Você é muito otário. Você é muito negro, sabia? Pra mim, ele tava mirando out, cara. Mas do nada ele virou e deu um flick. É porque ele é muito difícil. Ele diz que 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 ele é muito difícil. porque porra tomamos nove pontos só porque o Criteco tomou pontos é porque eu sou é fiscal de Criteco você é meu fã né eu sou fiscal de Criteco ninguém fala do meio é minha também nem é não vou contar eu sou fiscal de Criteco meia de Deus meia de Deus que é que eles estão foda-se meu Deus ai ó meia de Deus meia de Deus meia de Deus meia de Deus vai na benção isso vai ser um bom ape isso vai ser em mim eita porra do cover representa não pelo menos agora está assim né Criteco aqui ó batei do 6 de rec foi mal família é fala da fala da eles errou seguidas errei uma olha eu aqui não saímos ainda oh tomou é velho é velho não tinha muito o que eu fazer não fazer a mesma coisa confia não não aqui ali você mandou um morro pra mim caraca os parque gostam de mirar em mim meu Deus olha isso olha isso e ai decora sabe no canal aaa aaa cadê você eu sei que você é um coreano é até o danizinho falo o motivo ta ai até o danizinho falo o motivo ta ai ó os dois imbecil ah os dois imbecil ah não os caras ah não tem que só vai especar preso mentira quem que foi a culpa danizinho fala pra mim quem que foi a culpa danizinho aaa 2 é esse que o necola tomou ali eu ia tomar você acredita? não relaxa eu ia pegar tem ah meu Deus ah eu não consegui dropar porque travou tudo se não eu dropava isso não eu errei né a gente não tem que ganhar esse 7 a gente não tem que ganhar esse 7 eu vi o gol tem um muito nossa senti que medo ah não ai ai quase olha a bola aqui o vp roeira oh 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 cara filha véi eu quase tomo mesmo véi eu sei tão triste não assim eu quero o 7 ai cara ai eles não mandam short ai eu vou pela mídia foda-se é seu mal mesmo é seu mal mesmo é seu mal mesmo não vai ser over vai vini representa nossa vim 13 lagou ai vini vai 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 vini não vai vini vai vini tem muito medo quero 6 cuidado ai manda pro critóris ai isso vai ser bem over sabia foi over kree Ou não? Ih, dei muito delay. Eu queria ter dado mais delay. Eu ia mandar assim, ó. Bem na mídia. Mais bad. Não, dá mais, dá mais, dá mais. Bad game. Será que só mandar uma amizade pro 3-2-1 se pra que ele aceita? Manda aí. Mandei. Vamos ver se ele aceita. Ah, velho. Podia ter sido 3-3. Vocês querem jogar o screen? Que da hora. Eu vou jogar o screen aqui. Não, ele quito. Não sei se ele aceitou. Bem aí, vai.